Lembra, no dia 17 de fevereiro, fizemos aqui ao vivo, o Balanço Geral mostrou ao vivo aqui com Douglas Magalhães, o nosso glorioso baiano, também o cinegrafista, a reclamação de moradores do Marivã, por conta daquela escuridão toda, aquele tremendo, daquele breu, um negócio impressionante. Um Deus nos acuda, que pelo amor de Deus, como é que a pessoa vai atravessar a noite, uma região feita aquela? Desesperadora a situação. Então, poucos dias depois da nossa equipe ter ido lá, botado a boca no trombone, o problema foi resolvido e Douglas Pica-Pau, o homem voltou ao local, o cara foi lá novamente em Pica-Pau. Solução? Então, balança, balança aí, ó. Olá, Sérgio Cursino, nós estamos de volta aqui ao Marivã. Estivemos aqui há cerca de dois meses para mostrar a indignação dos moradores com o problema da escuridão nesta avenida durante a noite, que não tinha iluminação pública. Já tinham até colocado o nome aqui de faixa de gás, porque aqui divide o Marivã do bairro Santa Maria. E os moradores então chamaram essa equipe de reportagem e hoje nós viemos aqui para mostrar o resultado deste trabalho. Olha para cima. Iluminação nova já foi colocada toda no LED. A avenida está um brinco durante a noite e os moradores então entraram em contato com a nossa equipe de reportagem para que nós viéssemos aqui fazer esse registro, já que viemos mostrar que não tinha iluminação, mas as autoridades trataram de colocar. Agora pode abrir a churrascarinha, mãe. Agora pode, agora pode. Agora está aqui na iluminação, está bem bacana, agora está bem iluminado. Aguantei, agamente estava ruim, agora melhorou bastante. Isso aqui estava uma faixa de gás, né? Rapaz, estava vazado para tudo aqui, escuridão, estava pegada aí. Agora vocês podem trabalhar tranquilo? Agora já podemos trabalhar à noite já, mas tranquilo. Quanto tempo vocês passaram aqui na escuridão? Rapaz, muitos anos. Muitos anos? Muitos anos, não é meses não, é anos. Acho que mais ou menos aí uns seis a oito, de seis a sete anos aí. E quando abriu a avenida aqui até agora? Até agora, só depois daquela reportagem que o senhor fez, foi que a iluminação no dia seguinte, acho que passou dois dias aí o pessoal veio e colocou a luz. Mas foi rápido demais? Rapaz, foi rápido. Se eu soubesse ter chamado vocês mais de tempo. E aí, Sérgio? Foi depois da reportagem que colocaram a iluminação, mas se não tivesse reportagem, acho que até hoje nós estávamos aí. A avenida Viu aí. Tá bom, então. Olha o seu pai ali? É, o pai aí. Agora está melhor, né? Tudo ok agora. Ficou 100% agora. O Marivan. E aqui estava entregue na mão de Jesus. Muito escuro, né? Muito escuro. Assaltos, estudo. Assalto, é, tudo, é. Mas agora está show de bola o Marivan. Quer dizer que agora vocês veem o fim da avenida. É, está uma coisa linda agora. É? Está maravilha. Está maravilha o Marivan. Mostrando a avenida aqui, principal aqui do Marivan, que estava às escuras, mas veja só, Já foram colocados os braços com a iluminação, a LED está aqui, segundo os moradores, vocês ouviram. Está uma beleza. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Boglas Magalhães do Marivan para o Balanço Geral. Não deixe que a notícia seja divulgada.